E aí, galera, tudo bem? Professor Bruno, vamos mais uma vez ao Regimento Interno do Senado Federal. A proposta hoje é estudarmos dos artigos 52 ao 58, onde nós falaremos ainda sobre a mesa diretora a respeito dos dois vice-presidentes, as suas atribuições, e também os secretários, que são quatro secretários, ok? Não se esqueça que o nosso curso de questões comentadas e inéditas está disponível para aquisição no site www.eleitoralcombruno.com.br. Primeiro, vamos às competências do primeiro vice-presidente, lembrando que são dois. Primeiro, esse primeiro vice-presidente substituirá o presidente quando ele faltar, quando houver algum impedimento e também vai exercer atribuições constitucionais. Qual? Lá no parágrafo 7º do artigo 66 da Constituição Federal, prevê que se a lei não for promulgada dentro de 48 horas pelo presidente da República, nos casos do parágrafo 3º e 5º desse mesmo artigo, o presidente do Senado a promulgará e se este não o fizer em igual prazo, cabe ao vice-presidente. Qual vice? O primeiro vice-presidente fará essa promulgação seguindo essa ordem constitucional, tá bom? O segundo, ele compete substituir o primeiro vice-presidente das faltas ou impedimentos, só isso, tá bom? Então o segundo substitui o primeiro. Agora vamos às competências dos secretários. Olha só o que cabe ao primeiro secretário. A ele, vocês vão perceber que o maior número de competências estão destinadas, tá? Ele vai ler em plenário, seja integralmente ou de forma resumida, a correspondência oficial que foi recebida pelo Senado, os pareceres das comissões, as proposições que são apresentadas quando seus autores não as tiverem lido, quaisquer outros documentos que devem constar do expediente da sessão. Ele vai também despachar a matéria do expediente que lhe foi distribuída pelo presidente. Ele vai assinar a correspondência do Senado Federal, fornecer certidões. Ele vai receber a correspondência que é dirigida ao Senado e vai tomar providências, perdão. Ele vai assinar depois do presidente as atas das sessões secretas, tá? Isso, então, segue um processo. Primeiro o presidente, depois esse primeiro secretário. Assina as sessões secretas, as atas das sessões. Rubricar, assinar a listagem especial com o resultado da votação realizada através do sistema eletrônico, tá? Vai determinar a sua anexação ao processo da matéria respectiva. Então ele anexa ali o que foi decidido através daquela votação que foi feita por processo do sistema eletrônico. Promover a guarda das proposições em curso, tá? Determinar a entrega aos senadores de avulsos eletrônicos relativos à matéria da ordem do dia. Ele vai encaminhar os papéis distribuídos às comissões. Ele vai expedir as carteiras de identidade dos senadores, ok? Tudo isso é competência do primeiro secretário. Bom, falei para vocês do nosso curso, são 100 questões comentadas inéditas. Vamos direto para as competências do segundo secretário. Ao segundo, olha só, compete lavrar as atas das sessões secretas, proceder-lhes a leitura e assiná-las depois do primeiro secretário. Lembra, na sessão secreta assina o presidente, o primeiro secretário e depois o segundo secretário, tá bom? Ele assina também, o segundo secretário também assina, mas é depois do primeiro secretário. Então qual responsabilidade desse segundo secretário? Lavrar as atas das sessões, ler, proceder a leitura e assinar, tá bom? Ao terceiro e ao quarto secretário, vejam só o que compete. Fazer a chamada dos senadores, contar os votos, em verificação de votação, auxiliar o presidente na apuração das eleições, anotando o nome dos votados e organizando as listas, tá? São só essas competências do terceiro e quarto. Os secretários como um todo, ao lerem qualquer documento, ficarão de pé e permanecerão sentados ao procederem à chamada dos senadores. Então cuidado para o examinador não confundir sua cabecinha. Chamada, sentado. Leitura de documento, em pé, tá? E o artigo 58, ao integrarem a mesa, os secretários, eles não poderão usar da palavra, se não para a chamada dos senadores ou para a leitura de documentos ordenada pelo presidente, tá bom? Integrando a mesa, eles somente podem usar a palavra, para quê? Chamar senadores, que é a chamada, e para ler documentos ordenado pelo presidente, tá bom? O presidente ali é o chefão daquela mesa diretora. O secretário tem que se pôr no lugar e aguardar a sua vez, né? Tem que aguardar as suas responsabilidades, tá bom? A gente fica por aqui. Mais um vídeo para vocês do regimento. Até o próximo. Tchau, tchau. Agora, pessoal, se você gostou do vídeo, dê o seu like, se inscreva no canal e clique no sininho para receber todas as novas publicações. Além disso, no nosso canal do YouTube, nós temos várias playlists com leis comentadas, questões comentadas, feitas com muito carinho para você. Siga também o Professor Bruno Eleitoral no Instagram. Basta você digitar aí, arroba Professor Bruno Eleitoral. E no Facebook, www.facebook.com barra Cursos Bruno Oliveira. Um grande abraço e até mais!